E aí fiatinhos, hoje estou aqui para contar uma história, e é sobre a memepédia. Então vamos começar. Um dia numa galáxia distante eis que um meteoro atinge um planeta desconhecido, e dessa fusão formou-se um sol. Depois do choque do meteoro no planeta, ainda restaram sobreviventes e um deles se chamava Cal. Então Cal foi em busca de recursos para reconstruir a porra toda. Então no meio de sua aventura, Cal encontrou um alce, mas não era um simples alce, era um alce albino. Ele brilhava e seus olhos, não ele não tinha olho, pera, foda-se ele tinha sim. O alce estava muito ferido, então Cal resolveu ajudar, pegou este alce e carregou ele nas costas à procura de alimentar este alce. Cal chegou num parque aonde estava tudo destruído e em chamas e resolveu procurar algo nas lixeiras eis que encontra um sanduiche, mas não era bem um sanduiche e sim um misto quente. E Cal resolve alimentar o alce com este misto quente. Só que bem na hora que o alce ia morder o misto quente, o misto deu um grito, não, não faça isso. Cal ficou impressionado com este misto quente e resolveu poupá-lo logo após isso. Os três foram em busca de recursos, pararam uma noite numa fogueira que fizeram com pedaços de árvores secas que encontraram no caminho e resolveram conversar um pouco e saber da vida do outro. Cal perguntou o nome de cada um deles e ele não sabiam qual era seus nomes. Cal resolve nomeá-los, o alce celestial e o miste. Eles gostaram dos nomes e quando amanheceu foram voltaram para a aventura em busca de criar um clã. Só que no meio de sua aventura eles se deparam com um homem bomba. Perguntaram o nome dele. Ele respondeu que era Phantom logo após isso explodiu, deixando cair de dentro de seu corpo alguns botões escritos. Remover, adicionar, tornar admin, revogar, copiar link, calmiste e alce não faziam ideia o que era isso. Mas com o passar dos anos foram tendo experiência e já sabia como e quando usar. Ao longo desses anos Cal foi treinado por um demônio barra ogro, chamado One, que deixou seus poderes com Cal. E Cal logo após treinou miste e alce com suas habilidades. O homem bomba tinha poder de regeneração então ele podia explodir quando quiser, que ele não morria. Cal decidiu treiná-lo também, e assim criou-se o clã Memepedia onde logo após vários membros incluindo, escravocetas, inúteis, fiatinhos, e alguns até bem legais entraram para o clã, e assim formou-se um laço entre administradores e membros, um laço, de família.